Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações gravadas antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br Antes de você fazer a compra de nosso curso ou não, você faz nosso curso de teste grátis, estratégias ao vivo de Day Trade com ordens comprovadas e análise ao vivo de longo prazo. Para os principais ativos do Ibovespa, é a única escola do Brasil que prova todas as operações de Day Trade com capital real ao vivo antes e depois das decisões. Logo, o nosso método é comprovado. Você pode aprender grátis antes de comprar nosso curso ou não. Eu me chamo Leandro Santos. Sou Day Trader, trader profissional, position trader há mais de sete anos no mercado. Sou programador e desenvolvedor web. Sou desenvolvedor deste site também. E sou experto em PNL. Tenho muitos anos na área para resolução de problemas emocionais e psicológicos, principalmente para o mercado financeiro. Pessoal, então agora, hoje dia 7 de setembro de 2014, 4 horas da tarde. Bom, o desenvolvimento do mini índice aqui, ele se encontra atualmente em tendência de alta. Porém, no horário, que é o horário de maior liquidez para iniciar as negociações, as operações, foi 10 e 20 que deu um sinal de venda. Então, o preço, ele vinha fazendo topos e fundos ascendentes, estava em uma tendência de alta e ficou abaixo da price to end line, que é essa linha azul aqui, que indicou a reversão da tendência. Então, iniciaria, então, uma tendência de baixa, podendo fazer grandes movimentos de queda. Topos e fundos descendentes prováveis que poderiam acontecer. E houve, realmente, um grande movimento de queda. O sinal de venda foi nesse padrão de candlestick que nós temos aqui, dois, inclusive. Esse aqui é um Dorji Hipernalta e esse outro aqui é um Spinning Top. Então, são dois candles que indicam a definição do mercado. Zona de resistência onde? É exatamente na price to end line, quando o preço está abaixo dela. E é o ponto ideal para a gente estar iniciando a operação vendida. Houve, então, esse candle de indefinição aqui, o Spinning Top. E no rompimento da mínima dele, então, nosso trade system, nossa estratégia, deu sinal de entrada operacional. Pelo manejo de risco aqui, estava dando 120 pontos de diferença, dava para a gente estar entrando com 11 contratos. Que dava um volume financeiro bom, como vocês podem ver aqui na planilha. E o que aconteceu? O mercado foi, ameaçou, fez um grande movimento de queda. Ele chegou a fazer 320 pontos, então, a gente zerou o risco. A nossa estratégia indicou para zerar o risco. O preço voltou tudo e a gente saiu no 0 a 0. Era para a gente tomar um stop de 0,3%. E a gente ficou no 0 a 0. E logo depois, aqui deu um outro sinal de venda, mas aqui já era 1 da tarde. Já não é o horário que a gente pode iniciar operações. Onde esse sinal de venda, quando aconteceu, a gente ainda estaria nesta operação aqui. Então, de qualquer maneira, foi uma única operação por dia. Finalizamos no 0 a 0. Vou colocar aqui 54,175. Então, a gente saiu no 0 a 0. Lembrando, pessoal, que eu saí do Brasil, vim para a Argentina e não estou operando, porque estou sem telefone, estou sem um monte de recursos aqui. Não tem como estar fazendo as operações na Bolsa do Brasil. Então, por enquanto, estou fazendo a simulação do que a estratégia está dando aqui de lucro para a gente. E, por enquanto, a gente está aí no 0 a 0, mais ou menos. Algumas operações lucrativas, outras negativas. Essa daqui foi no 0 a 0. Então, a gente está praticamente no 0 a 0. A lucratividade aqui estaria dando 0,20. Enfim, muito pouco. E está no início do mês ainda, dia 7. Agora, a situação do mini índice para gráficos maiores. A gente analisa aqui no gráfico de 60 minutos. Ele se encontra em tendência de alto. Ele ameaçou reverter a tendência e já voltou. A gente percebe o preço acima da price trendline aqui. Então, já está em tendência de alto. E se ele fizer mais um movimento de alta e fizer uma pequena correção, vai fazer um fundo acima da zona de suporte ideal para a gente iniciar a nossa compra. Que é a price trendline aqui. Então, para a swing trade, o mini índice está dando compra. Ele deu um sinal falso aqui, mas a gente sabe. Está acima da price trendline. Veja que estatisticamente, comprovadamente, faz grandes movimentos de alto. Por isso, a gente deve confiar nestes sinais que são estatísticos e tem uma probabilidade comprovada também. Certo? Bom, a gente vai ver agora também o milho. O milho se encontra em tendência de baixa e... O milho, uma forma de a gente operar o milho com o nosso método é um pouco diferente. A gente também pode utilizar duas médias móveis apenas. Porque o milho faz grandes tendências de baixa ou de alta. No momento, se encontra em tendência de baixa. Hoje, nessa semana aqui, chegou a dar um sinal de venda. Já fez novo fundo e tende a continuar a fazer topos e fundos descendentes. No gráfico diário, também se encontra em tendência de baixa. Veja que está abaixo dessa price trendline, que é essa linha azul. Então, se encontra em tendência de baixa. E tende a continuar fazendo topos e fundos descendentes. Tende a continuar caindo. Até o momento, não demonstrou nenhuma hesitação na continuação para fazer novos fundos. Bom pessoal, então hoje ficamos com essa análise. Mais essa operação day trade no mini índice também. E vamos continuar até eu me restabelecer com todos os recursos necessários. Para eu iniciar as operações, reiniciar as operações de novo. Então, eu vou estar fazendo as operações reais no mini índice. E comprovando os lucros. Comprovando também que a metodologia funciona. Muito obrigado, até mais.